Fala torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais novidades, notícias do nosso Vascão e com duas notícias impressionantes, duas notícias fresquinhas a respeito da saída do Paê e também da SAF do Vasco. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo e muito mais, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, vai lá também no meu canal Showball, se inscreve lá e também no meu canal, meu segundo canal do Bascão, Expresso Vasco, link está aqui na descrição, se inscreve lá para dar uma moralzona e tamo junto. Bom pessoal, hoje tivemos aí uma notícia muito importante envolvendo a SAF do Vasco. De acordo com o blog Diogo Dantas, lá do O Globo, o Vasco pode recomprar o controle da SAF por apenas R$ 1.000,00, caso a CAP não faça um aporte até o fim desse mês de outubro. A seguradora americana, a CAP, tem até o final desse mês para aportar recursos para a venda de 39% das ações da CCC Partners que estão à venda na SAF do Vasco. O Vasco possui 30%, mas está no controle da SAF por um eliminado na justiça e aguarda o aporte nos próximos 10 dias, caso o contrário pode recomprar o percentual da 777 Partners por R$ 1.000,00, um valor simbólico que está no contrato. Se a seguradora CAP encontrar um comprador, impede a recuperação judicial do Vasco e o controle é retomado e acaba com a briga na justiça paralisada durante alguns processos de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Caso o percentual da 777 Partners não seja vendido, uma vez que a CAP se manteria com 30% e o novo comprador não teria o controle da SAF, a arbitragem seria retomada e o caso se arrastaria mais ainda. A tese do Vasco é de inadimplente antecipado, ou seja, de que a 777 Partners não teria condições de fazer o aporte previsto para setembro e por isso o contrato deveria ter os efeitos suspensos. Com a decisão liminar favorável, o clube associativo presidido pelo Pedrinho tomou o controle da SAF. Se a CAP não fizer o aporte, a tese do Vasco se confirma e o clube retoma a maioria das ações. Assim, o Vasco fica com 70% e a CAP com 30% até a chegada de um novo interessado na compra da SAF. A expectativa é de que os novos interessados surjam, mas a CAP indicou que não quer controlar o futebol e que não vai colocar dinheiro bom no negócio, ou seja, eles não deverão investir novamente em um aporte no Vasco. Caso haja negociação com terceiros aparecendo em uma nova empresa na parada, a seguradora não teria que colocar os recursos sob a mesa e ainda poderia vender o direito de controle, o que seria mais atrativo do que a situação atual. A demora para o fechamento de um novo acordo indica que a negociação nesse modelo está difícil. O Vasco conversa com o BTG para obter um empréstimo, mas não quer perder o controle da SAF. Nesse cenário, o Vasco teria que vender 60% das ações para ficar com 10% em um novo acordo e a CAP com os mesmos 30%. Diante dos problemas do clube e da 77 Partens, o risco pode afastar bons compradores, de acordo com o Globo. Essas são as informações que temos atualmente a respeito da SAF. Com certeza, a CAP não irá fazer um aporte financeiro no Vasco. E o Vasco pode recomprar o percentual da 77 Partens por apenas R$ 1.000, simbolicamente. Isso já está no contrato. Assim, quando o Salgado assinou o contrato, ele mesmo revelou essa cláusula e já não é de hoje que a gente sabe que o Vasco pode recomprar a SAF. Caso a 77 Partens não faça os aportes, caso a 77 Partens falisse o que realmente aconteceu, pode ser que no final desse mês, no início de novembro, o Vasco compre e recompre a parte da 77 Partens por apenas R$ 1.000. Deixem nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, é um assunto mais complexo, que o Vasco vai ter que se virar para resolver, porque o ano de 2025 pode ser muito preocupante, caso o Vasco não tenha um investidor, caso o Vasco não tenha dinheiro para investir em reforço. O elenco é muito limitado, muitos desses jogadores irão deixar o Vasco, e o Vasco precisa reforçar pelo menos mais de 50% desse elenco para a próxima temporada. Bom pessoal, e por falar em próxima temporada, e por falar em jogadores que podem deixar o Vasco, De acordo com a apuração do Globosport.com, o meio campista Pae pode deixar o Vasco no final desse ano. De acordo com as informações, o contrato do Pae termina no dia 30 de junho de 2025, mas existe a possibilidade do francês deixar o clube antes. Há um entendimento no Vasco que o meio não tem dado o retorno esperado dentro de campo, e o próprio jogador está insatisfeito com esse momento. Hoje o Pae tem um salário mais alto do elenco vascaíno, cerca de R$ 1,5 milhão. Contratado em agosto do ano passado, o francês contribuiu na campanha, na permanência na Série A, com gols importantes contra América Mineira e Fortaleza, e iniciou 2024 muito bem fisicamente, se destacando no Campeonato Carioca, um fraquíssimo Campeonato Carioca. Depois, o jogador sofreu lesões e não conseguiu recuperar a melhor forma física, fez atuações apagadíssimas no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, e somou apenas um gol e cinco assistências em 23 jogos. O mau desempenho e as dificuldades de se encaixar no dia a dia do Vasco deixaram o Pae desanimado no primeiro semestre. Pessoas do clube viram o francês triste e isolado do elenco. Ele chegou a considerar sair na segunda janela, no meio do ano agora. Mas uma conversa com o presidente Pedrinho e a chegada do Filipe Coutinho fizeram com que o jogador permanecesse no Vasco até o final desse ano. A tendência é que realmente, no final de dezembro, o Pae saia do Vasco, ou até antes, no final do Campeonato Brasileiro, no início de dezembro, o jogador se despeça do Vasco e talvez não sabemos se ele vai se aposentar, se ele vai continuar atuando. Eu acredito que o Pae ainda tem bola para jogar no AMLS, no futebol do Catar. Eu acho que em centros mais competitivos, como é aqui na América do Sul, como é na própria Europa, eu acho que é sem chance para ele, cara, não ter a mínima capacidade do Pae continuar atuando. Ele já mostrou que não é capaz de jogar nem mesmo contra clube pequeno aqui no futebol brasileiro, cara, que ele não aguenta jogar, cara. A gente tinha uma grande expectativa quando o Pae chegou no Vasco, né, por mais que ele tenha chegado acima do peso, mas ele estava jogando muito mais do que está jogando agora, né, cara. Agora, mesmo com um peso a menos, só que o jogador não está conseguindo ter ritmo de jogo, ele não consegue dar um volume de jogo para o meio do campo do Vasco ali, para o ataque também, pouco produz. E com certeza não é benéfico para o Vasco pagar um milhão e meio de salários para um jogador que pouco vem colaborando para a equipe, né. Infelizmente, esse não é o final que a gente imaginava do Pae no Vasco, mas ele deverá deixar o clube no final da temporada sem nenhum título conquistado, com poucos momentos aí de protagonismo, dando poucas alegrias aí ao torcedor vascaíno. Não decidiu nenhum clássico para o Vasco, e infelizmente é complicado, né, velho. E eu acho que o melhor caminho é realmente o Vasco rescindir o contrato com o Pae, desejar boa sorte ao jogador na sua sequência e na sua carreira, ou talvez na sua aposentadoria. Eu já falei isso aqui várias vezes, já tem alguns meses que eu venho falando isso aqui, né, para o Vasco chegar ao final da temporada, agradecer o Pae pelos serviços prestados, e bola para frente, cara, porque você vai aliviar uma folha salarial em um milhão e meio a menos, e além do mais, se você quiser investir esse dinheiro em um jogador melhor, você vai conseguir achar no mercado. Um jogador que vai render mais e vai colaborar ali, junto com o Coutinho, na criação do Vasco, né. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você acha interessante a saída do Pae, que deverá acontecer no final dessa temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter cheirado até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Comentem também, além do Pae, quem mais você gostaria que saísse do Vasco, hein. Tem muita gente, né. Tamo junto, forte abraço. É nóis.